Eu voltarei a Deus, míseros, patéticos e ridículos seres humanos. Eu não acredito. Ele foi teletransportado. Isso significa que pelo menos uma nave sobreviveu e veio resgatar a chefia oculta. E agora? E agora com que cara eu vou encarar a imprensa e dizer que a chefia oculta foi presa e sumiu? Seria traição se tivesse entregado meu coração pra uma outra mulher, mas eu não fiz isso. Pô, meu coração é teu, Gó. Sempre foi seu, sempre vai ser. Pois pra mim, sexo tem tudo a ver com amor. Mas é que você é mulher, né? Mas pra homem é diferente. O homem tem que ter umas aventurazinhas dessas de vez em quando. Mas é tudo besteira. Não tem consequência. Não tem consequência, metamorfo! Pois você que pensa, a consequência da tua traição é que eu quero me separar de você. Não faz isso. É isso mesmo. Pra mim, chega. Chega. Acabou. Você se preocupa mais com as suas coisas do que com a felicidade do seu filho, né? Ai, não seja injusto, pelo amor de Deus. Tá bom, mãe. Eu não quero mais a cozinha, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas pelo menos a área de serviço, né? Tá bom. Tá bom. Tá vendo? É sempre assim. O Nestor vence pela insistência, pela grosseria. A garota, não começa, tá bom? Você e as suas amiguinhas vão aproveitar bastante a rave, então, ó, quietinho. Tu não ajuda, né? Não! Malditos humanos! Maldito planeta água! O helicóptero foi atingido! Não! Não! O helicóptero vai cair! Não! Toga! E agora? Vem cá, doutora Júlia. Aí é boa! Deu certo! Outro barco ainda atrás da gente! Meu Deus! Meu Deus, o cara mostrou uma arma pra ela. É um sociopata, ela tá em perigo. E pior que eu não trouxe meu celular pra chamar a polícia. Quem diz é que seu amiguinho tá vindo atrás da gente a cabá-lo? Ele não é meu amigo, eu não conheço esse cara. Então quem ele é? Seu amante? Será que é seu? Você tá louco? Comente, você conhece o cara. Eu não conheço esse cara e eu não tô mentindo! Conhece? O maluco viu que eu tô armado? Você acha que ele ia se arriscar por causa de uma mulher que ele nem conhece? Droga, não dá pra correr mais essa estrada? A gente se livrou do helicóptero, mas a loja continua atrás da gente! Continua! Vamos, continua! Vai, meu amigo, não tá ouvindo, não! O que tá acontecendo? O que que foi? Ah não, o motor deu problema! E agora? Eles tão vindo! Calma, calma gente! Vem isso! Filha! Mãe! Vem! Vem minha filha! Não vem minha filha! Juno, não! Volta, Juno! Eu quero o menino de luz agora! Vai ficar querendo! Vocês não vão levar os dois! Ou eu não me chamo valente! Vambora, Lilo, vambora! Depois de uns pega o Lúcio, vambora, cara! Eu quero ele agora, Bibi! A Juni falou que a polícia tá vindo aí, cara, vem! Ela tá falando a verdade, vambora, Lilo, vambora, tá? Você vai ficar com ele por enquanto, eu não! Mas eu volto pra buscar ele! Troca o barco! Troca o barco! Vambora! Não! 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 Eu vou mandar um raio pro barco deles! Eu não tô conseguindo! A Juno tá bloqueando os meus poderes! Com a ajuda do Telê! Isso não podia ter acontecido! Ela vai voltar pra você, Felipe! A sua filha vai voltar! A gente não tem como ir atrás deles! Minha filha foi levada por uma mãe louca, bandida! Que se juntou a um criminoso sem caráter! Lilo e a Bibi, eles enlouqueceram! Eles se aliaram ao Draco, ao Telê e à Doutora Júlia! Minha filha tá correndo perigo! Ela e toda a humanidade! Pelo menos a Doutora Júlia morreu! Ela se foi pra sempre! Felipe, presta atenção! Nós vamos trazer a Juno de volta! Depois dos últimos ataques, o nosso governo entendeu finalmente a ameaça mutante! A lei anti-mutante é uma resposta da sociedade às degenerações transgênicas! Essas experiências feitas com o objetivo de destruir a humanidade! É uma atitude em prol da preservação da espécie humana! Então quer dizer que a partir de agora qualquer mutante pode ser preso? Mesmo que não tenha cometido um delito? Sim! Vai ser preso simplesmente por ser mutante! Mas isso é um insulto! Olha só que interessante! Isso é bom, hein? Marinho, vem cá comigo! Vamos gravar agora, hein? Agente da DPCOM protesta contra a lei anti-mutantes durante entrevista do chefe da delegacia! A senhora é realmente contra essa lei anti-mutantes? Mas é claro que eu sou contra! Essa lei é uma arbitrariedade! Nem todos os mutantes são perigosos! Existem sim, mutantes extremamente violentos, todo mundo sabe disso! E são esses mutantes, os violentos, que devem ser detidos pela delegacia de prevenção e controle de mutantes! Agora prender mutantes inocentes, crianças até, isso é um absurdo! E eu vou protestar sempre contra isso! Quem inventou essa lei acha que pode se livrar de todos os mutantes, mas é um engano pensar assim! Essa lei só vai gerar revolta e aumentar o preconceito! Pode até começar uma guerra entre mutantes e humanos! Atenção, senhoras e senhores, por favor! A gente Nath é uma idealista! Parece que acredita que humanos e mutantes são iguais e não diferentes! Não, Ferraz! Eu acho que todos nós somos diferentes! Agora nossos direitos e deveres devem ser iguais! Mutantes não têm direitos! Não são humanos! São aberrações! Experimentos científicos e alienígenas! Muitos mutantes são feitos com DNA de animais e de humanos! Os mutantes já fizeram muitas vítimas! Está mais do que provado que eles não podem conviver com pessoas normais! Eu conheço vários mutantes que são pessoas boas, completamente pacíficas! Seres humanos não confiam em mutantes! Foram feitas várias pesquisas e a maioria está do nosso lado! A opinião pública também já aprovou a lei anti-mutantes! Mas é óbvio! Com esse clima de terror que se criou contra os mutantes, muita gente vai ficar contra eles! Pessoas inocentes vão ser prejudicadas por causa de mais uma injustiça no nosso país! A agente Nath faz parte de uma corporação que vai prender a partir de agora todos os mutantes! Você, como agente da DP Com, vai cumprir a lei? Vai prender os mutantes? Ou vai pedir dispensa do seu cargo? Pessoas inocentes vão ser mais minha, Sofia? Não! Terminou, vó! Terminou! Você não vai ser de mais ninguém! Para de me ameaçar! Para com isso! Chega! Chega! Para com isso, rapaz! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, não, não faz isso! Pelo amor de Deus, você vai estraigar a camisa! Calma, rapaz! Olha, rapaz! Não parou para não se meter comigo! Claro que você está fazendo! Baixa essa arma! Vamos conversar! Por que você está fazendo isso? Não, não! Não, não! Você não estava me reconhecendo! Não! Mudei tanto assim! Não dou! Você vai se acostumar, minha filha! Agora eu falo isso! Mas e o papai? Eu também quero ficar com ele! Juro, minha filha! Infelizmente, não vai dar! Seu pai quer te tirar de mim, minha filha! Não vai dar! Vambora, baby! Vambora! Vambora! A polícia está chegando! Vamos nessa, vamos nessa! Vamos! Vambora! Para! 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 Não tem nada a ver com isso. Para a tua conta, rapaz. Agora tu vai aprender a não mexer mais como nada dos outros. Para. Para com isso. Deixa ele, Juan. Parem com isso, pelo amor de Deus. Para. Deixa ele. Deixa ele, Juan. Deixa ele. Fica calma aí, rapaz. Fica calma. Quieto. Bora, covarde. Você ainda te pega. Bora. Bora. Solta. Solta. Vai. Vai embora. Vai embora daqui. Como é que você está? Estou bem, Juan. Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse... Cala a boca, solta. Não calo. Eu não vou calar a boca, não, sabe por quê? Me cai de longe. Porque você não manda mais em mim, Juan. E não adianta me ameaçar, porque acabou. Acabou, Juan. Acabou. Não acabou. Acabou, sim. Acabou. Mete isso na sua cabeça de uma vez por todas, pelo amor de Deus, Juan. Será que você não percebe que acabou? E aquele amor todo que a gente tem, hein? Eu já falei pra falar de longe. Você destruiu com a sua brutalidade, com a sua violência. Isso não vai acabar assim. Não vai acabar assim, Juan. Eu não quero mais ver você, Juan. Você chegou no fundo do poço, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Me ameaçar com uma arma, Juan. Presta atenção, isso não existe. Eu não já se vi uma coisa dessa, meu Deus. Desculpa, Sofia. Eu juro que eu não faço mais. Fala de longe, rapaz. De longe. Vai embora ficar querendo bater em mulher e apontar arma pros outros. Você vai acabar se dando mal, rapaz. Vai se dar mal. O que você queria fazer comigo, Juan? O que você ia fazer, me diz? Responde. Você ia me matar, Juan? Era isso que você ia fazer? Você ia me matar? Só porque eu te amo muito, Sofia. Te amo pra cacete. Vai pra trás. Olha, isso não é amor. Isso não é amor, Juan. Isso é doença. Você acha que eu sou propriedade sua? Sofia, você tá certa. Eu tô doente. Eu vou me tratar. Tá, mas por favor, não me deixa. Por favor, meu amigo. Não chega perto. Beleza. Melhor a gente ir embora. Vem que eu te levo pra cidade, hein? Vem que eu te levo pra cacete. Vem que eu te levo pra cacete. Vou matar os dois. Ah! Ah! Eu sou uma agente da RPCOM. Eu tenho que cumprir a lei. Como vivemos num país em que existe a liberdade de expressão, mesmo tendo que cumprir essa lei, eu acho que ela pode ser melhorada. Eu acho que criminosos violentos, potencialmente agressivos, tem que ficar presos. Tem que ficar presos também pessoas que cometem violências sociais, como corrupção, como roubo de recursos humanos, que poderiam estar salvando vidas. Gente, Nath, eu acho que você está extrapolando das suas funções. Eu peço que você se retire, por favor. Mas antes de me retirar, eu quero aproveitar a presença da imprensa pra falar pra todo mundo que eu estou sofrendo ameaça de morte. Meus delegados lá atrás vão ter testemunhado a execução sumária de Carol Verde. Senhoras, senhoras, por favor. Eu quero deixar claro que a denunciada acusada pelo crime é a agente Nath. Mas o Ministério Público Federal já arquivou o processo pelo fato de Carol Verde ter morrido durante uma ação policial. Delegado Ferraz, é verdade que existiam mutantes dentro das forças policiais da DPCOM? Sim, sim. Mas esse caso está solucionado a partir de agora com a lei anti-mutantes. Todos os mutantes deverão ser presos em celas especiais, inclusive os ex-agentes do DPCOM. A lei é clara. Todos os mutantes deverão ser destituídos de suas funções públicas. Eu acho que essa lei também deveria tratar dos parentes dos mutantes. Mas isso é um outro caso. Nós ainda vamos tentar isso junto ao Congresso Nacional. Agora eu peço desculpa a vocês porque eu estou esperando um mandado de busca e apreensão pra prendermos mutantes os primeiros da minha lista. Com licença. Pelo que tudo indica, a nova lei anti-mutantes ainda vai gerar muita polêmica. Aqui mesmo, dentro da DPCOM, os agentes se dividiram no momento em que a nova lei foi aprovada. O delegado Átila Ferraz é um ferrenho defensor da lei. Mas nem todos pensam como ele. Há várias contradições e forças em conflito. Muitos acreditam que a nova lei é arbitrária e injusta. Vamos ouvir agora a opinião de alguns agentes. Corta, 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 corta. Muito bom, rapaz. Muito bom. Agora só falta a gente colher o depoimento de alguns agentes. Licença. Muitos agentes pensam como eu. Eles podem dar entrevistas. Ótimo. Tchau. 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 Esse caminho vai dar no Aras. Mané, chegando logo de João Peque. Meu Deus, ele tá louco, ele vai matar a gente. Ah, mas não vai mesmo. Entra no carro. Vai, entra. Por isso. Tchau.